Muito bem-vindos a mais um incrível Foot Draft Esse tá, meu, cada dia que passa parece que os drafts estão melhores Na verdade estão, né, porque estão lançando os Tots Falando em Tots, amanhã, começando 1h30 da tarde Vamos pra live dos Tots da Premier League Sim, mano, marquem na sua agenda, ok? Porque amanhã a EA vai lançar os Tots da Premier League Nós vamos estar em live, vamos fazer Pack Opening E também vamos fazer o nosso incrível draft aí dos Tots Só que, mano, é da Premier League, vocês têm noção? Será que vai ter Agüero? Hazard? Eu não sei, eu tô super ansioso Realmente, eu quero que vocês estejam lá Então fiquem ligados, eu vou deixar aqui, ó No primeiro comentário fixo, o link da live Pro vídeo de hoje, saiu um draft embaçado A Dona EA caprichou demais, então, mano, deixa o likezão Se inscrevam no canal e curtam aí, porque tá demais Estamos aqui para mais um... Galera, qual tática primeiro aqui? Vamos pegar, eu acho que, essa aqui, ó Hum, pera aí, deixa eu ver, não tem nenhuma tática de ponta, hein Já não gostei, acho que vou ter que resetar o draft de cara já, mano Então vamos nessa aqui mesmo, ó 4, 2, 3, 1, a tática eu escolho, pelo menos, ok? E vamos lá, capitães O que a Dona EA tem pra gente? Meu Deus Meu Deus Eu quero Ipagens Eu quero Ronaldinho Gaúcho Vocês escolhem, mas eu quero Ronaldinho R10, 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 todo mundo, mano Meu Deus do céu, R10 É assim que o Brasil gosta Então vamos lá, né? Ronaldinho Gaúcho O rei dos reis O rei dos dibri Começamos bem, amigos Meio campo direito, ok? Eita, nóis É aquela no meio da perna, né? Eu mando o Ronaldinho superar E quando depois eu tiro de você aí A possibilidade de tirar um jogador bom Amigos, escolham Cintos em casa, por favor Forrest, Forrest tá ganhando O Forrest tá ganhando O Forrest levou Beleza, a maioria falou Forrest Então Forrest, venha para o time Forrest 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 Soares que vai ser reserva do Griezmann Será? Acho que não, né? Acho que dá para jogar os dois Enfim Tá na mão de vocês, amigos Soares 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 tá levando, hein? Soares tá levando É, Soares levou, manos Olha, eu pensei que vocês iam de Griezmann Mas tudo bem El Mordedor Soares Venceu E agora meio campo ofensivo Devia ter pegado reserva, acho, né? Ou não Ou não Ou não Eu tô ficando doido Na verdade o Neymar tá doido Ele apareceu aqui E agora, manos? Neymito obviamente ganhou Ótima escolha que a gente tem Neymar e Ronaldinho Amigos Já que vocês estão decidindo tudo o futuro desse draft Vamos no time titular agora ou vamos para a reserva? O que vocês acham? Reserva Reserva tá na frente Tá, reserva Então vamos lá Goleirito Reserva Será? Eita, deu sorte Deu sorte Deu sorte Yes Temos um Super Icon E um The Recon Maior Over Essa bomba aí eu vou deixar com vocês, né? Vocês que decidem tudo hoje Vocês estão mandando aqui na minha casa, fio E aí, gente? Icon, Icon Lehmann É, o Lehmann tá levando, hein? É, a Icon levou Beleza Vocês já sabem Vocês estão bem treinadinhos, né? Icon é Icon, mano Regra essencial do canal Ok? Essencial do canal Temos dois Super Icons já E agora a gente vai pegar mais um reserva, né, manos? Lá no final do draft Da reserva Ih, agora eu quero ver Agora eu quero ver Naigolan com seu sorriso Parece ascendente esse Naigolan, né, mano? Tá tão feliz que Tá ligado quando o cara dá um sorriso assim, ó Parece que ele tá assim Naigolan é craque Vertogen, Richardson, El Pombo Ben Yender e Reus Reus, Pombo, Pombo, Reus Ih, mano Agora tá Vertogen tá bem difícil Caraca, mano Sério, tá muito difícil Calma, gente Calma, tá muito difícil Vertogen tá ganhando, eu acho Jesus É muita gente falando Richardson, Vertogen Tá, pelo que eu tô vendo É Pombo, Vertogen ou Reus Então aí digitem Quem quer o Pombo bota um Quem quer Vertogen bota dois E quem quer Reus bota número cinco O número que tiver mais eu vou escolher Vai, tá valendo Agora É, teve mais um, mano Se vocês subirem no chat Vocês vão ver que teve mais um Então El Pombo venceu E com isso, manos Temos uma trinca de brasileiros Ronaldinho, Neymar e o Forrest Gostei Vamos lá pra mais um reserva Mandaram bem Mandaram bem Quem vem Jesus Tá saindo um draft dos Brazucas Na era dos Tots Eu tô gostando disso Douglas Costa mandando beijo E o Bale Volan Antunes Stepanenko Amigos, na mão de vocês Eu não quero me envolver nisso Douglas Costa tá levando É, mano Vocês estão bem Brazuca hoje, hein Douglas Costa Ok, então Douglas Costa Eu falei trinca de brasileiros aqui Falei o Forrest Foi mal Eu quis dizer Neymar, o Ronaldinho E o Pombo É que sem querer o Forrest tá aqui metido Sai daqui, sai daqui, mano Vaza daqui, Richardson Entra aqui, por favor E agora a gente tem Douglas Costa, Neymar Ronaldinho e o Pombo, véi Se liga nesse time Se vier o Marcelo Totti aqui Manos, a gente vai tá muito bem, véi Vamos Vamos Yes Yes Brasil Fio, tá na mão de vocês Direito, será que tem algum Brazuca bom Daniel Alves Mas não tem uma cartinha especial Eu acho, né Munier É, aqui foi difícil, amigos Quem que a gente escolhe Munier tá levando Munier Munier Beleza, então vamos de Munier aí Ele ganhou Cara, vou pegar o goleiro Tomara que venha um Alisson Tomara que venha o Alisson Vem, vem, vem Opa, não veio o Alisson Temos um Totti Que é o Onana What's my name? Temos o Loris aí Hum E aí, gente A gente já tem um super icon, né Lembrando vocês Loris, Onana Onana Loris, Onana Tá empatado entre os dois Ok, Onana ganhou Então vai ser ele mesmo Lembrando, não sou eu que tô escolhendo São o pessoal da live São vocês Ok, vamos voltar agora Pro time reserva Começando aqui pelo zagueiro Estamos sem zagueiro No time titular ainda Então Vamos ver o que que aí Vai nos mandar Jesus Aí hoje tá tipo Insanamente Gente boa Alexandre Quem que a gente tem lá atrás A gente já tem o Alex Teles, né Aqui Enfim Vocês decidam Alexandre Alex Alexandre Tá ganhando Caraca, tá muito empatado Eu acho que o Alexandre Tá na frente ainda Cara, tá muito empatado Quem que é Alexandre Digita um Quem que é Tagliafico Digita dois Valendo Vai Caraca, tá Alexandre tá na frente Tô vendo mais um Tô vendo mais um Tudo bem, Tagliafico Desculpa, você é Totti Mas o Alexandre venceu E essa fotinho do Alexandre Tá da hora, né Bora lá Último banco de reserva Mano, vai vir carta boa de novo Jesus amado Tá demais hoje, mano Tá demais Tá especial Na moral, velho Que isso Que draft é esse Agora com vocês de novo Deu Piero tá levando Icon, Icon É lei, né mano Super Icon Quer dizer, Icon é Icon Ainda mais sendo Super Icon Então pegamos Deu Piero Quem será o amiguinho Do Douglas Costa Que vai aparecer aqui Moses Olha aí Olha ele aí Veio o Samu também, né Vamos ver o que vocês vão falar agora É, o Vinicius tá ganhando Vinicius Junior venceu Beleza Apesar do Samu ter o Tem muita gente falando Piquet Mas Marquinhos tem mais Porque Brazuca é Brazuca Hoje é o dia, amigos Aqui ó Peruca amarela Camiseta da Seleção Brasileira É o Marquinhos Ok Volante Fabinho E aí, Fabinho E aí Aí, vem, vem Não veio, não veio Putz, isso aqui foi bem ruim Na verdade, né, manos De volante a gente tá Tá mal Dair, Danilo Pereira Dair, Danilo, Danilo Tem mais Danilo, hein Dair e Danilo Tá empatado Tô vendo mais Dair agora Então vamos de Dair Vim mais Dair E agora, nosso outro volante Pra encerrar o time titular Fernandinho, Casemiro e Fabinho, manos É, tá na mão aí de vocês, né Queria o Casemiro, né Aquela coisa Mas não sei Vocês escolhem Então vamos lá Vocês estão falando aí Casemiro, Casemiro, Casemiro E o Casemiro entrou pro time Beleza Temos um time super forte aqui Já de time titular E temos reservas aqui Pra, né Ver se dá uma melhorada Ainda mais nesse time Começando pelos pratinhas Eita, nós Mano, os pratinhas Eu vou pegar o maior over Porque é inútil, né Agora sim Agora vocês vão voltar a escolher Espero eu Ai, 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 gente Triste, triste, triste Quem escolhe? Denis Soares Venha, por favor Vamos lá Faltam quatro jogadores Espero que aí Manda alguma coisa muito boa Pra gente ainda Vamos Vierra, superai com o tio Que isso, manos Tá na mão de vocês Eu sei que veio o Fabinho Mas Icon é Icon, né, gente É a lei suprema De todos os tempos Vierra, Vierra Fabinho, Vierra É Vierra, né, mano É o Vierra Tá ganhando Todo mundo falando Vierra Jesus amado Jesus Então vamos Então vamos de Vierra, né Super Icon Cara, que draft é esse, manos Deixa eu até botar ele aqui já Vamos lá Três cartinhas Espero que a EA seja generosa ainda Meu Deus do céu A EA tá muito generosa, manos Esse draft tem que ir pro canal Você escolhendo É o draft da live, mano Tem que ir pro canal Esse draft Todo mundo tem que ver Essa obra de arte Na moral Mano, não dá Não dá, não dá CR7 CR7 Olha aqui Que cara bonito Cara, que beleza Mordendo os lábios Que homem Que homem Faltam duas cartinhas E a minha esperança De vir cartinha boa Sem comentários Ai, ai A gente tem Messi, Neymar Cristiano Ronaldo E Ronaldinho Gaúcho Que time, amigos Que time E vamos lá Pegar mais um O último Jogador Só vai Só vai que esse draft Foi absurdo Ok Absurdo Marcelo Agora começou Marcelo Todo mundo falando Marcelo Marcelo Aí, mano É isso aí Tem gente que falou Aurier Mas Marcelo Tá ganhando Opa Felipe Luiz Também tem bastante Tá Tá um empate aí Tô vendo mais Marcelo ainda Aurier E Marcelo Tem mais Marcelo sim Marcelo 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 ganhou Então Venha para o time Tá Agora a gente tem Uma constelação Absurda De Crax Vamos ver o que a gente consegue fazer Vou pegar o treinador Porque, mano Eu só preciso de um ponto de classificação É só um pontinho Aí tem que ser generoso O time tá absurdamente forte Soares Temos aqui Neymar Pombo Ronaldinho Casemiro Vieira Vieira Munier Por enquanto Marquinhos Teles Marcelo E Lehmann E vamos lá Precisamos só de um pontinho Só de um pontinho Não é possível O Antônio Ardabal Já fechou E aí Um time Insano Draft Da galera Da galera Da live Seleção Brasileira Tots Versão Absurdamente Super Saiyajin Blue Sei lá O que eu tô falando Eu sei que o time ficou absurdo Ficou top Demais, mano Mas vamos que vamos Aí no segundo tempo A gente pode fazer Botar Neymarzinho Aqui A gente tem o Soares Pra usar Mas a gente tem Messi Cristiano Ronaldo Meu Deus É o déficit da seleção brasileira Com esses dois monstros Eu preciso me concentrar O time dele também Tá muito forte Tem três icons Tem Neymar Tem Griezmann Marcelo Ótimo, mano Ótimo Esse tem que ir pro canal, amigos Esse tem que ir Começou a partida Vamos lá Deu uma lagadinha de início aqui Mas já resolveu Vamos ver Cara, tô emocionado, tá? Tô até com medo De fazer cagada aqui Porque, mano O time tá muito bom Meu Deus Luquita já passando errado Vieira já cortando aqui Agora, Douglas Costa Ele tá no lugar do Neymar, hein? Ó a moral Douglas Costa Fez a finta Cruzou Ronaldinho Quase que o R10 chegou Olha só Quem é esse aí? Mentira Casemiro A gente tem Ronaldinho A gente tem Cristiano Ronaldo A gente tem Messi A gente tem Douglas Costa Casemiro fez o gol É assim que eu gosto É de surpresa mesmo, mano Que time é esse, véi? Ó Chutaço, mano CR7 Que defesa, mano Escanteio Cristiano Ronaldo Cabeceou Ederson pegou de novo Vamos lá, escanteio Cristiano Ronaldo Ederson Olha aí Tem o Ronaldinho Gaúcho lá Não é o Ronaldinho É o Alexandro Alexandro cruzou Ronaldinho Que time Que time Vamos Seleção brasileira Ronaldinho não perdoou, hein? Sem chance pro Ederson É ele Ele tá Endiabrado Foi falta Foi falta Na moral Empurrou muito, mano Vi errar Cristiano Ronaldo Tocou no Douglas Costa Douglas Costa Pode fazer Meu Deus do céu O time tá Voando, mano O time tá Ele desistiu Beleza Vamos pro segundo jogo Segundo adversário Com time legal também, hein? Hoje os drafts estão embaçados Tô gostando Vamos lá Segundo jogo Que a sorte seja Novamente com a gente Boa Boa É o Messi É o ET ETzinho o Messi Perdeu no corpo Do Hanfran Coisa que eu não entendo No FIFA, né? Aqui, ó Douglas Costa Botou na frente Tentou Escanteio Cristiano Ronaldo Tentou Douglas Costa Tentou Ah Douglas Costa Tinha que ganhar, né? Cristiano Levantou Bateu Bateu Eu pensei que era gol, amigos Já ia fazer o si Teles Foi falta não, juiz Mano Foi falta onde isso? Olha a falta Quase Boa Messi Ai, a boleira Chega certinho Do Cristiano, mano Cuidado, time Cuidado, time Ronaldinho Goleiro Saiu ali Categoria, mano Boa Cristiano já tocou no Douglas Costa Douglas Costa pode fazer Bonito Feito Douglas Costa, mano Tá lá Olha ele chegando junto É o Messi Vai deixar bater Não Marcelo O Marcelo Me deu um Um desarme Nada a ver Olha ali o Marcelo Errando o bote Ridiculamente, mano Aí Douglas Costa Messi Ah, que defesa, tio Acabou o primeiro tempo Beleza, vamos pro segundo Lamazia Tá jogando bem, hein? Tá um bom jogo, mano Douglas Costa Deixou no chão primeiro Ah, depois adiantou demais Boa bola no Messi Que bolão Vai, Cristiano Entra na área, Cristiano Messi Faz o cruzamento Oxe Ninguém Bola passou no meio de todo mundo Ficou com o Messi Rois Olha aí Ele achou aqui o Vinicius Não Tomamos a virada Que a gente não gosta Pera aí O Alexandre tava na bola Nossa Tava o Alexandre E o zagueiro na frente Ele conseguiu chutar, mano Boa Ronaldinho Fez a finta Deu ruim Cristiano Ronaldo Que defesa foi essa? Que mentira Jogo mentiroso Ah, mano Poxa O cara errou ali, velho Vamos lá Cobrei mal Cobrei mal Cobrei mal Messi Messi Boa Messi Jogadinha de Barcelona Tabelinha Empatamos Vamos que vamos E o Vieira vai tentar chegar Não chegou Tabelinha vai rolar Meu Deus Que cagada Boa, Lê, mano Que foi uma cagada monstra ali Escanteio Só tirar Só tirar Só tirar Só tirar Quase É Barcelona, não é mesmo? É Barcelona, não é mesmo? Ah Não faz Não perde Neymar Toma Tá lá, velho Agora foi, hein? Olha aí Não quero tomar gol Marcelo Tira a bola Daí Tira Eu não consigo tirar, velho Eu não consigo tirar a bola Eu não consigo tirar a bola Jogo Lixo Mentiroso Neymar Toma Jogo mentiroso Me ajuda também Jogo mentiroso do caramba Obrigado Obrigado, e aí? Rouba pra mim às vezes É bom Voltou pra ele de novo Se liga Ele vai passar Cara, não é possível Esse jogo é um lixo Vamos, mano Vou por prorrogação É inacreditável Cara, inacreditável Sério Inacreditável Inacreditável Ah, não é possível, mano Ah, vai tomar banho Vai tomar banho Jogo ridículo Mano, não dá, né, velho Ai, mano Não acredito que eu tô perdendo esse jogo, mano Foi muito roubado Ronaldinho Ronaldinho dominou a bola errada Vocês viram? Vocês viram o... Eu não consigo Não dá pra ganhar Marcelo na frente, velho Tá impedido Mentira Nunca vi tanto handicap num jogo, mano Sério Eu acho que é o jogo mais handicap que eu já vi na vida Olha aí Os passos não saem O time não sabe mais jogar bola, mano O time não sabe mais jogar bola Eu botei o time ofensivo e ficaram pra trás, cara Como que a gente perdeu esse jogo? Como que a gente perdeu esse jogo? Inacreditável demais Sério Como vocês viram, mano? Não deu, velho Não deu Ah, essa zica aqui não... Não sei nem o que falar A zica não vai embora Mas tudo bem O importante é que a gente fez um time super da hora E amanhã, mano Amanhã temos totzinho da Premier League Deixa o likezão Se inscreve no canal E vejo vocês amanhã Tamo junto e fui!